Fala meus amigos do youtuber, mostrando pra vocês aí o desenvolvimento do estúdio Vance Medeiros começamos, voltamos a trabalhar né, aí ó, mostrar aqui pra vocês, essa portinha ficou muito top gente muito top mesmo, aí o galo e a galinha aí dentro, ficou bem grande, vocês podem ver aí que tem espaço espaço bom aí, um galo de porte grande né, esse galo aí é 3,7 kg, aí a galinha aí ó, pode ver que ficou um espaço grande e o esquema que eu falei com vocês da portinha aí ó, eu nem pus trava aqui não ó, nem preciso pôr trava ó olha lá, que fino, olha, eu nem pus trava, tem um pouquinho de areia aqui que eu tô mexendo e tem areia dentro das canaletinhas aí, aí faz esse bruinho, mas olha como é que ficou fino ficou top demais, ó, você tá doente, olha lá ó, do outro lado aqui tem um frango aqui, eu fiz só essas duas portinhas só pra ver mesmo como é que ia ficar, depois de feito né, parafusei aí ó, olha os parafusos um parafuso a cada baia aí né, dois parafusos, um de baixo e um de cima pra pôr a canaletinha olha lá ó, aí eu fiz só os dois mesmo, olha que fino, olha mais um frango aí ó, filho desse galo que tá do lado aí ó filho do galo de 3,7 kg, frango lindo ó, frango novo ainda, teve um, uma batidinha aí mas é, para classificar né, tá com 11 meses e a primeira ele ficou ali na média, mais ou menos, bonita ela é né, olha, se fosse em questão fosse em questão de boniteza já tava aprovado, olha que bicho lindo, muito olhado, você é dos gradeador aí ó, ficou muito top as portinhas né, e aí pessoal, voltamos aí a mexer, aqui eu tenho, já tem 5 baia aqui ó pronta, fiz até serragem nela aí ó, eu lá ia lá na cidade, só que eu tenho que comprar mais, mais é, metalom para me fazer as outras portinhas aí eu ia comprar mais lá, para fazer essas outras 3 aqui ó, já tá tudo, tudo certinho, só por fazer as portinhas só fazer as portinhas aí, e já dá para prender os bichinhos aí ó, tem mais 3 aqui, aí dá 5 baia por enquanto né já fiz a, a lajinha de mais 4 aqui ó, e assim vai, aí como é que ficou, muito top mesmo aqui ó, aqui ó, já até comecei a fazer a portinha, do uma aqui ó, olha ela aí, tá aí o esquadrejado aí ó esquadrejado, tudo certinho aí, mas, faltou metalom né, faltou metalom e aí aqui desse lado aqui ó, desse lado aqui ó, tem essas, essas madeiras aí, esses portes aí que eu vou fazer uns voadores, esses voadores aqui pessoal, vai ser, é, a prática mais rápida aí, de eu conseguir tá, tá deixando os bichinhos, é, espichar né, daquelas voadas aí, aí eu vou pôr uns passeador lá fora para eles tomarem um sol, aí volta para os voadores aqui, para eles exercitar naturalmente aí mas esses, esses portes aqui, por enquanto vai ser eles né, mas mais para frente eu tô achando que eu vou pôr, trocar vou pôr tudo de ferragem, pôr um metalom em pé, faz a curvinha e passa tela nele mas por enquanto vai ser a forma mais, mais acessível aí né, e eu já tinha os portes aí já alinhei as aí, vou ajeitando aí, aí olha a altura que tá ficando tá ficando 3 metros, acho que 3 metros e 20 de altura, a parte mais alta né, vai ficar lá uma porta bem grande aí ó, essa porta aí ó, bem grande, olha lá como é que tá e é isso aí pessoal, mostrando o desenvolvimento aqui do estúdio Vans Medeiros é, para quem acompanha o canal aí né, tá por dentro aí de todas as novidades fiquei uns dias sem fazer vídeo aí, aconteceu uns imprevistos aí, mas tamo de volta eu ia mexer aqui hoje, hoje é domingo, mas deixar para amanhã, segunda-feira ele tá chegando visita aí, aí não vai ter como né e é isso aí pessoal, fico com Deus e até a próxima e aí e aí e aí